Olá, sejam muito bem-vindos ao assunto. Se inscreva no canal e ative o sininho para ficar sabendo das últimas informações do mundo das celebridades. Hoje nós vamos falar de Ibope. Ontem não foi um dia muito feliz para a RedeTV e para a Rede Globo, mas você vai descobrir isso agora. Toda vez que a Globo muda sua programação para transmitir algum evento esportivo, todo o restante da programação acaba se ferrando. Isso já se tornou uma tradição. Ontem, por exemplo, consegui encaixar uns jogos de Corinthians e Juventude na 19ª rodada do Campeonato Brasileiro, que, inclusive, a partida terminou empatada e teve menos público que o The Masked Singer Brasil, que acabou não sendo exibido por conta do jogo. Acabou afugentando os programas que vieram na sequência. Verdades Secretas, por exemplo, teve a pior audiência de toda a história dos folhetins da faixa das 11h. Foi exibido após o Segue o Jogo, programa esportivo que tem após toda a partida de futebol. Entre 15h para meia-noite e meia-noite 20h, teve 8,3 pontos na Grande São Paulo, que é o principal cenário de Ibope no Brasil. E, por pouco, não foi superado pela Ilha Record, reality da Rede Record, durante alguns momentos. O reality apresentado por Sabrina Sato chegou a ficar apenas meio ponto da liderança. Às 11h51, por exemplo, o placar era 7,7 para Globo e 7,3 para Record. Foi a pior performance de uma novela das 11h. Até então, o recorde negativo era de Saramandaya, que conseguiu 10 pontos no capítulo de 31 de julho de 2013. Mas não foi apenas Verdades Secretas que foi afetada, não. Todas as outras novelas da Globo tiveram seu Ibope afetados, por conta das mexidas que ocorreram por causa desta partida. Tititi teve 12,2 pontos, sendo a pior terça-feira, considerando ocasiões que foi ao ar após o Jornal Hoje. Malhação teve 12,8 pontos, que teve sua pior terça, e Império teve 26,2, que ficou com seu segundo pior desempenho neste dia da semana. O Jornal SP2, que é o jornal local de São Paulo da Globo, na parte da noite, teve sua pior média do ano, que foi 16,2. Nos Tempos do Imperador teve 12,9 e Pega Pega teve 18,1. E foram os capítulos de menor audiência até o momento desde a exibição da novela. Quando falamos de baixo e bop, é claro que falamos de RedeTV, mas no caso, é por um motivo especial. A RedeTV ontem fez o Balanço 7 de setembro, com boletins ao vivo ao longo do seu programa e com transmissão especial das manifestações pró-governo Bolsonaro, que ocorreram no dia de ontem. O programa A Tarde é Sua, que já tinha sido gravado, perdeu uma hora de exibição. Mesmo já tendo sido gravado, isso desagradou bastante a equipe de Sônia Abraão. Isso informamos ontem, você pode conferir aqui no canal, se você quiser. Não esqueça de se inscrever também. O Ibope ao longo da programação nos programas que abordam política e nos boletins especiais foi de 0,2 no boletim da manhã. O Opinião do Ar, o programa de Enestre Lacombe, que se dedicou para as manifestações, teve 0,1 de Ibope. O A Tarde é Sua teve 0,7. A RedeTV News edição especial teve 0,9. O Alerta Nacional foi maior Ibope do dia, teve 1,1 ponto. E o ReisTV News teve 0,8 e o ReisTV News edição especial teve 0,7. Alguma dessas médias, como a edição especial, feita às 11h30 da noite, foram acima do que se registra no horário. Porém, o ReisTV News, que ocupou a parte do programa de Enestre Abraão, foi o Ibope abaixo do esperado. Tendo em vista que a Tarde é Sua alcança, geralmente, 1,5 ponto. Às vezes, bate até os 2 pontos, que é uma marca muito grande para uma emissora como a RedeTV. E é isso! Se inscreva no canal, ative o sininho e lembre-se, temos live aqui toda quinta-feira. Vamos sobre TV, sobre entretenimento, sobre celebridades. Sempre quinta-feira, às 9h30 da noite. Se inscreva, ative o sininho e siga as redes sociais. E até já!